É uma estrada longa Quem sabe o que ela traz Mas eu vou caminhar com os meus olhos Mirando onde o maléfico fantasma vai Onde o maléfico fantasma vai Um pai e seu primado Um refaceto e coroado Um menino malvado, amável e elevado Mas eu não deixei ser enganado Eu não deixei ser enganado Oh, sou mais Eu estou só Não há nenhum Deus onde estou Oh, força e fogo O homem faz Eu sou a serpente que traz o conhecimento E a delícia e a glória que brilha E agita o coração dos homens com embriaguez Para me adorar, toma vinho e drogas estranhas Sobre as quais falarei meu profeta E embebeda-se de todas Elas foram malgum, isso é mentira Essa tolice contra ti Ser forte é homem Usufrui de todas as coisas Dos sentidos do abatamento Não temos que qualquer Deus Venha te renegar por isso Nós não temos nada Comproscido e desajustado Que eles morrem em sua miséria Pois eles não sentem Compaixão, vício dos reis Pisai sobre o miserável fraco Essa é a lei do forte Essa é a nossa lei E a alegria do mundo Bonita Liz Você me disse que você era só minha Mas percebi que tudo era uma história E um dia pensei que você gostava de mim Mas me dei conta de que não era bem assim Minha mãe falou Fique longe da cocaína Mas, meu amor, por você foi minha ruína Agora eu vou buscar refúgio na família Adeus, Luziano Eu tô indo pra Brasília Esse amor me transformou no meu velho Eu simplesmente não conseguia dizer Não fazendo tudo o que eu podia Por você só fez o seu respeito Por você perder Bonita Liz Oh, mamãe Oh, mamãe Oh, mamãe Oh, mamãe Oh, mamãe Bonita Liz Bonita Liz Bonita Liz Bonita Liz Oh, mamãe Pag Eine Oh, mamãe Super Isuzu É que senha que a gente nem sua roupa É um bom jeito, é que a gente me 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 anefece Me fala da rita é bonita lice Bonita lice Bonita lice Bonita lice Oh mama, bonita lice Oh mama, bonita lice 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 O mundo teima em dizer que não há nada nesta canção Tudo bem, tudo bem Tudo muito, muito, muito bem Pelí, pelí, magia e sedução Fala no ventrilhão, na escuridão Iluminando nosso amor, querido de morrer Que causa inveja até no saci-fererê Que causa inveja até no saci-fererê Que causa inveja até no saci-fererê Vamos, irmão, é muito chão A estrada chama agora Vamos, irmão, é muito chão A estrada chama agora Vamos, irmão, é muito chão A estrada chama agora Vamos, irmão, é muito chão A estrada chama agora Amigos, coração, aventuras, caminhão, Pedro e Pino, companheiros, irmãos Na vida o que vale é ter alguém entre quem eu sou O Pino diz que vai, eu também vou Vamos, irmão, é muito chão, a estrada chama agora Vamos, irmão, é muito chão, a estrada chama agora Cada um na estrada tem uma namorada, uma vida de emoção, é carga pesada Mas não se esqueça, meu amigo, por favor, vira onde você vai, eu também vou A saudade na estrada pesa uma tonelada Eu falo em escuridão, é carga pesada Mas não se importe, meu amigo, por favor Se você me esperar, eu também vou Eu também vou Eu também vou Vamos, irmão, é muito chão, a estrada chama agora Vamos, irmão, é muito chão, a estrada chama agora É só escutar falarem o seu nome E todo amor que eu sinto no meu peito rompe Como eu tentei, tentei te esquecer Mas olha só o seu nome, ainda me faz tremer É só escutar seu nome e volta a aflição Eu tento, mas eu não consigo sair dessa prisão Eu digo que tô bem Mas dá pra ver que não Pois quando eu ouço o seu nome, dói meu coração Chora, cavaquinho E aí E aí Ainda me importo Bastar seu nome pra lembrar Acho, tenho que admitir Outra igual não há Você me pegou de jeito Não tem mais solução Pois quando eu ouço o seu nome, dói meu coração Pois quando eu ouço o seu nome, dói meu coração Te sorrendo o golpe d'água, furacão devastador Amor Eu vou ser seu grande herói Vencer esse duelo para com você ficar Se o seu nome, dói meu coração Se o seu ruim é o meu medo, eu vou lutar Nunca Se o seu ruim é o meu amor, eu vou lutar Eu vou ser seu grande herói 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 Não deixe o meu amor, não deixe o medo Não deixe o medo Não deixe o medo Fica no meu lugar Eu vou ser seu grande herói E por você não deixe o céu É um belo dia e eu tenho que trabalhar Ela me pede, sempre pede pra eu ficar Mais um pouco, eu me fodo Mais um pouco, eu fodo ela Mas que gata louca, cheia de tesão Sempre é assim, nunca digo não Dura estar longe do seu colchão Nos domingos, depois de almoçar Ela me liga para a gente se encontrar Mais um pouco, desse molho Mais um pouco, de berinjela Mas que gata louca, cheia de tesão Sempre é assim, nunca digo não Dura estar longe do seu colchão E aí E aí Mas que gata louca, queia de tesão Nunca cheia de tesão Sempre é assim, nunca digo não Dura estar longe do seu colchão Dura estar longe do seu colchão 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 Agora a próxima música chama Roupa colorida Roupa colorida e pele glacial Desenhos estranhos Desenhos estranhos Desenhos estranhos Duma espiral Você mesma coisa, só pra abrir o cabelo Só o meu amigo, você deixou legal Garotelo, zigue-zigue, espiga e nem quem é pastral Uma vez eu disse que queria transar Na escola eu li uma revistinha Você já era uma garota radical Garota do zigue-zigue, espiga e nem quem é pastral Corpera infla e genou Corina Pabra, saiu o cabelo Corina Pabra, nunca Corina Pabra, nunca Até uma montanha de perguesse De vender você Corina Pabra, é força a ser Hoje até se você tem aula de mimica Você já foi uma profissão de química Você conta tudo, tudo, tudo pra mim Mas você não conta tudo, tudo pra mim Garotelo, zigue, espiga e nem quem é que eu tive Mas você não conta tudo, tudo, tudo pra mim Garotelo, zigue, espiga e nem quem é pastral 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 Tchau. 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 Eu era só um garotinho Eu cantava uma canção Cantava e Deus segurava a mim Uma palavra gentil Como um doce de maçã Esquenta como o sol dourado da manhã No meu avião de papel Eu era um piloto No céu eu saia a lua Portara mil por hora No meio das nuvens rumo ao mar Só me bastava descer Em apenas um segundo Eu podia estar em qualquer lugar do mundo Tchau. 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 A chance de resumir no espaço Com se encher a felicidade Cidade é comunício Egoísmo é um prestígio Essa escolha eu não arrepender Mas tua voz não é mais maneira As tuas fotos são sujeira Por inveja, pois a boa não acalhe E a fidelidade é incomodício Egoísmo é um precipício Essa escolha eu não arrepender Ego 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 Baby, pois foi você quem falou Que tudo que a gente tinha era rock and roll Baby, então não tem essa impressão De que eu vou magoar seu coração Baby, eu te deixei alucinada Querendo ficar todo tempo com a minha passada Baby, as coisas não são bem assim Pelo seu bem não se apegue a mim E quando quiser você sabe onde me encontrar Nos lugares todos com os ratos a falar Eu já vou saindo, é hora de esquecer Quem sabe onde a gente se vê O mundo é um lugar muito cruel O doce do mel é só um defeito do fel E eu não sei, eu já sou bem atendido Sofrer não é muito mais divertido E quando quiser você sabe onde me encontrar Nos lugares todos com os ratos a falar Eu já vou saindo, é hora de esquecer Quem sabe o dia a gente se vê Quem sabe onde a gente se vê Só não se apresse e nunca me esquecer Alô, valeu!